Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre FGTS. Liberou, hein? Agora dia 13 do 9. Está confirmado. Vai cair na sua conta da Caixa Econômica Federal. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o governo liberou agora para o dia 13 do 9. Para quem é correntista da Caixa Econômica Federal serão os primeiros. Eu vou mostrar para vocês a tabelinha, tá bom? Saco imediato de R$500 vai estar disponível, tá? Então dia 13 do 9 começa para quem nasceu janeiro, fevereiro, março e abril. Começam a receber a partir de 13 do 9, tá bom? Quem é correntista da Caixa vai receber direto na sua conta. Alguns clientes da Caixa já recebeu no seu aplicativo a informação se gostaria que depositasse na Caixa. Você clicava em sim, então você confirmava com a sua senha, logicamente, a liberação do saque imediato no valor de até R$500, tá bom? Então eu vou mostrar bem claro para vocês entenderem. Eu tenho uma conta na Caixa Econômica Federal no valor de R$400,00 em uma única conta. Ou seja, esse valor vai estar disponível então para você fazer o saque do valor de R$400,00. Eu tenho duas contas. Uma conta inativa no valor de R$300,00. E uma conta ativa no valor de R$1.000,00. Portanto, você irá sacar R$300,00 da sua conta inativa, o valor total. E dos seus R$1.000,00, que é da sua conta ativa, você irá sacar R$500,00. Portanto, R$300,00 da inativa e R$500,00 da ativa, você irá sacar R$800,00. Eu tenho três contas, Leandro. Duas inativa e uma ativa. Da inativa eu tenho R$500,00. Da outra conta inativa eu tenho mais R$500,00. E da conta ativa eu tenho mais R$500,00. Ou seja, você irá sacar R$1.500,00 das três contas. Muitas perguntas no canal. Leandro, se eu fizer o saque de R$500,00 agora no mês de setembro, se for o caso, tá? Todo ano eu posso fazer o saque de R$500,00? Não, tá? Essa é uma medida provisória que o governo liberou, tá bom? Para aquecer a economia. No entanto, o ano que vem você não terá direito novamente de sacar os R$500,00, tá certo? O saque imediato começa a partir de 13 de setembro até 31 de março de 2020. Portanto, quem sacar esses valores agora não terá direito novamente de um outro saque. Tá ok? Leandro, se eu sacar os R$500,00 agora ou mais da minha conta inativa e inativa, eu entro no saque aniversário entrando na nova regra que o governo colocou? Não, não entra. Saque imediato não te registra ao saque do aniversário. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá bom? Se vocês estiverem ouvindo que você sacar agora no mês de setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, você vai entrar automaticamente no saque do aniversário, é mentira, tá bom? Portanto, saque aniversário é uma coisa, saque imediato que é essa medida que nós estamos falando aqui agora é outra coisa, tá bom? Outra pergunta que veio muito para mim aqui é se eu sacar os R$500,00 agora no mês de setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março e eu for demitido no mês seguinte ao saque que eu fiz. Eu não receberei o FGTS, 40% ou a minha rescisão de trabalho? Mentira, tá bom? Se você sacar os R$500,00 agora, a sua rescisão contratual, caso seja dispensado sem justa causa, você irá receber normalmente os 40% de multa, o FGTS que está lá corrigindo para vocês, e mais a sua rescisão com a empresa que você trabalha. Portanto, sacar R$500,00 agora não tem nada a ver com a rescisão ou com a multa de 40%, tá ok? E a aposentadoria? Leandro, se eu sacar agora e eu perco o direito de me aposentar, não perde nada, tá? Continua valendo as mesmas regras, não muda nada, tá ok? Leandro, se eu fiquei doente, né? Afastei por doença e eu fiz o saque antes do FGTS desse valor de R$500,00, eu perco o direito de me afastar? Não perde nada também. Continua valendo da mesma forma. Leandro, eu quero fazer uma aquisição de uma casa própria na Caixa Econômica Federal ou em outro banco e eu saquei esses R$500,00, eu perco o direito de aquisição da casa própria, moradia? Não perde nada também. Continua valendo da mesma forma. Pode sacar o valor do saque imediato sem nenhum problema, tá bom? Então quem abriu até 24 de julho, conta na Caixa Econômica Federal, poderá fazer o saque a partir de 13 de setembro agora, serão os primeiros lotes. Quem nasceu em janeiro, fevereiro, março e abril, tá ok? Valores até R$100,00, saca direto na lotérica com os documentos pessoais, tá certo? Valores até R$500,00, você pode sacar nas lotéricas, correspondente caixa aqui, mediante a documentação, cartão cidadão e senha, tá ok? Nos caixas eletrônicos, cartão cidadão e senha também, tá ok? Então vamos ao calendário agora de saque pra todo mundo. Acompanhe comigo na tela do vídeo. Calendário para crédito em conta na Caixa Econômica Federal. Nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril, a partir de 13 de setembro de 2019, começam a receber o saque imediato. Maio, junho, julho e agosto, a partir de 27 de setembro de 2019. Setembro, outubro, novembro e dezembro, a partir de 9 de outubro de 2019. Pra quem não tem conta na Caixa Econômica, vai receber então Nascidos em janeiro, data início 18 de outubro. Nascidos em fevereiro, 25 de outubro. Março, 8 de novembro. Nascidos em abril, 22 de novembro. Maio, 6 de dezembro. Junho, 18 de dezembro. A data final para recebimento do saque imediato será 31 de março de 2020, tá bom? Este então é o saque imediato. Não tem nada a ver com o saque aniversário. Podemos falar em um outro vídeo somente do saque aniversário. Ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. Genivaldo Pereira, um grande abraço. Renato Gonçalves, um grande abraço. Bruno Novaes, um grande abraço, meu amigo. Foro no Chaves, Carlos, Varginha, Minas Gerais. Um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.